Boa tarde, Eruam. Boa tarde a todos. Nos encontramos na Avenida 1º de Maio, no bairro Santo Antônio, onde em vários pontos estão sendo interditados para reivindicar melhorias de infraestrutura. Aqui a moradora Regiane, comerciante, vai falar conosco a respeito dessa situação aqui. Vocês resolveram interditar por qual motivo? O motivo de nós interditarmos aqui foi por causa da poeira, que é demais. Passa muito caçambeiro, os caçambeiros passam aí, é uma velocidade. A gente só vê a poeirona que fica aqui, a gente não consegue sentar nem na porta. As crianças não conseguem ficar brincando na porta, é todo tempo lá dentro de casa, porque elas não têm como ficar, porque a poeira é muito grande aqui na gente. Além de a gente não ter a poeira ser tão grande, a gente só tem água uma vez aqui, só à noite. Só chega água à noite aqui. Não tem como a gente estar limpando as corduras durante o dia, porque a água é pouca. Dá mal para cozinhar, lavar, tomar banho, assim. E desta forma, vai permanecer até quando? Vai permanecer até eles virem aqui tomar providência, porque já está demais. A gente já esperou muito tempo. Todo ano a gente espera o asfalto aqui. Todo ano espera alguém mesmo aparecer aqui para dizer, a gente já é menos aguar. Eles aguar aqui, eles vêm aguar, eles começam a aguar durante três dias. Aí pronto. Nunca mais eles aparecem aqui mais não. Já apareceu alguém para falar com vocês? Ninguém. Hoje já está com oito dias que a gente fez isso aqui, reunimos com os vizinhos, todo mundo aqui. E a gente fez isso aqui porque a gente não está aguentando mais. As crianças tudo gripadas. Aí fica com problema de garganta, a gente leva na UPA. Ele diz, manda logo fazer o exame, dizendo que é Covid. Não é Covid, é a poeira aqui que as crianças pegam. O trabalho tem que chegar até vocês. Tem que chegar. Se não vinha alguém aqui para saber, para ver a nossa situação, para saber não, para ver a nossa situação realmente, nós não vamos tirar esses entulhos do meio. Não vamos tirar. A gente sente muito porque precisa o povo passar para lá e para cá. A gente sente muito por causa disso, mas também tem que ver a nossa parte também. Nós também somos eleitores, a gente vota também nesse povo. Mas eles não vêm saber de nós, não. Eles não vêm aqui. E às vezes eles passam aqui, se passam aqui, para ir por banho, mas passam tudo de vidro fechado, que é para não se pegar poeira. Faz de conta, faz vista grossa, nem olha para cá. E assim como este ponto, outros pontos também estão sendo? Também está todo assim. Ali a ponte aí, ontem apareceu dizendo lá que tinham tocado fogo na ponte. Aí já dificultou o povo que passa. Mas ainda, nós, a população, estamos fazendo a nossa parte. Porque a gente quer, eles passam mal. Botei para passar por ali, eu com dó deles passar para se mandar a linha. Botei para passar ali, quebraram a ponta da minha calçada. Eu disse, não, depois tem que fechar e deixar eles passarem só por lá mesmo. Aí a gente está dessa forma. A gente quer melhoria para ir para o nosso bairro, né? Para o que enxerga a gente. Obrigada, Rejane. E estamos de volta com você no estúdio, Geruã.